Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal Dona Prática. No vídeo de hoje nós vamos fazer um creme de leite ninho com duas finalizações, com ameixas e com morangos. Então fica aqui comigo até o final desse vídeo e vamos conferir a receita. Então vamos à lista de ingredientes. Nós vamos precisar de duas caixinhas de leite condensado, duas caixinhas de creme de leite, duas xícaras de leite ninho, seis colheres de amido de milho e um litro de leite. Nós vamos adicionar na panela todos os ingredientes, menos o creme de leite. O creme de leite nós vamos utilizar só quando o nosso creme de ninho já estiver quase pronto. Com o fogo ainda desligado, nós vamos adicionar o leite, o leite condensado, o amido e o leite ninho. Com o auxílio de um fuê eu vou agregar muito bem todos os ingredientes antes de ligar o fogo. Já agreguei todos os ingredientes, agora eu vou ligar o fogo e eu vou deixar aqui em fogo alto até começar a ferver. Depois eu vou abaixar o fogo aqui para o nosso recheio não queimar. Se você tiver uma colher de silicone para mexer os seus recheios é ainda melhor, ajuda demais, ela vai em todos os cantinhos da panela. E é isso pessoal, eu vou continuar mexendo cuidadosamente aqui para não grudar e não empelotar. Então pessoal, está praticamente pronto o nosso creme de ninho, é nessa textura que tem que ficar. Quando chegar nesse ponto, você tem que cozinhar por mais uns 5 minutinhos para não ficar com gosto de amido o seu recheio, tá bom? Então, desliga o fogo e agora nós vamos adicionar o creme de leite. Olha a consistência que ficou, pessoal. Agora é só transferir para a travessa e esperar esfriar. Agora é só deixar o plástico e o filme em contato para não criar película. E eu volto quando esse creme estiver frio para vocês verem a consistência. Então pessoal, está aqui o nosso creme de ninho, ele estava na geladeira e eu vou mostrar para vocês a consistência que ficou. Ele fica mais firminho assim porque está bem gelado, mas depois que a gente adicionar as ameixas e os morangos, ele vai ficar mais macio. Mas fica perfeito o nosso creme de ninho. Ele pode ser usado como base para qualquer recheio. Você pode usar ele como base para fazer recheio de abacaxi, de coco, de pêssego. Fica realmente uma delícia. Hoje eu vou finalizar aqui metade com ameixas e a metade com morangos e eu vou mostrar para vocês como é que a gente vai fazer. Aqui na panela eu vou adicionar 400 ml de água, 200 gramas de ameixa sem caroço, meia xícara de açúcar e eu vou deixar ferver e eu volto para mostrar para vocês como ficou. Pessoal, ferveu por 10 minutinhos e é assim que tem que ficar. Já ficou bem, as ameixas estão macias. A gente vai escorrer, mas não joga essa calda fora porque é uma excelente calda para umedecer seus bolos. Vou escorrer, esperar esfriar, picar essas ameixas para poder adicionar aí no nosso creme. Aqui eu já tenho as nossas ameixas picadas, já tenho aqui a metade do nosso creme de ninho reservado e agora é só misturar. Misturar bem as ameixas. Gente, ficou muito gostoso, muito gostoso mesmo. Já terminei de agregar aqui as ameixas. Gente, ficou uma delícia, vale muito a pena fazer esse recheio. E se você está gostando do vídeo, já deixa seu like, deixa aqui nos comentários, porque a sua opinião é muito importante para a gente. E agora nós vamos finalizar o recheio de morango. Vamos adicionar os morangos já dessorados. Eu vou fazer um vídeo aqui no canal de como dessorar morangos, mas é muito simples, só picar os morangos em uma peneira, botar açúcar e deixar o soro escorrer para poder você adicionar aí no recheio, para o seu recheio não ficar aguado, tá bom? Só misturar muito bem. Está pronto, gente. Fica uma delícia. Vocês não têm noção de como esse recheio é gostoso. Para fazer bolo de aniversário, bolo de pote, para usar nas suas sobremesas, fica muito, muito gostoso mesmo. Delicioso. Pessoal, está aqui nossos recheios já finalizados. Creme de ninho com ameixas e creme de ninho com morangos. Ficou muito gostoso, muito cremoso. O resultado ficou realmente incrível. Perfeito aí para você rechear seus bolos, tortas, bolos de pote, pavês. Gente, ficou muito bom mesmo esse recheio. Eu espero muito que vocês tenham gostado da receita. Se você gostou, deixa seu like para ajudar aqui o canal. Compartilhe esse vídeo. Um beijo, fiquem com Deus e até a próxima.